Tô começando a docinha dançando o posto de gasolina. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório. Gente, é tão aleatório que eu tava focada em um vídeo e agora a mãe tá indo pra outra coisa que não tem nada a ver com o que eu tava pensando que eu ia fazer. Entendeu? O rolê eu tava acessando aqui o meu carro, que agora eu virei frentista, tá? Tô colocando aqui 100 reais de estivada porque o carro tá se peidando todo, porque eu acho que eu botei gasolina suja, então ele tá ficando, né? Aqui, olha o palhão, tá querendo sair, porque o William falou que nem a cara dele. Tá levantando ainda? Não, parou. Não, parou? Tá de boa já. Aqui tá levantando, ó. Ah, ali tá mesmo, verdade. Eu não vou ter que reforçar isso aqui. Já arrumaram o meu CREX, que tava abastecendo o carro, né? Ah, é? Eu tava abastecendo o carro, mas não, eu tô aprendendo. Aprendendo, tô só observando. Tá treinando, vai virar frentista. Aí, ó, tira o rolêzinho, aham, é, viu? Olha o bagulhinho lá. Ele perguntou como que é preso que era o fólio? Esse é o 3M, colado. Vai arrancar o livro mesmo. Não, não arranca não, o livro é boa. Quer passar uma água no vidro? Não, não, só o vidro. Ele foi apagar lá. Aham. O que que aconteceu? O Jonathan ligou, surtado, porque o cabeça de bagre do Eduardo esqueceu o quê? Ah, como show das câmeras, não sei, acho que não. Gente, eu fechei, ó, tá aqui. Meu Deus, não me mata! É que o cara vai lavar, tem que fechar o vidro. Meu Deus, eu sei que você tinha fechado com a cachada lá dentro. Eu falei, pronto, agora eu infarto. E o homem infarta lá que eu não chego com as câmeras dele. Não, é que ele pediu pra lavar o vidro, tem que fechar o vidro, né? Ah, agora eu passei mal. Não, não põe atenção, eu juro. Eu juro, me desculpa. Não põe atenção, me desculpa. Pronto, agora eu vou dar um ataque agora, ó, assim. Olha onde tá a mochila do homem. Tá lá atrás. Tá lá atrás, ó. Aqui, ó. Cabeça de bagre do Eduardo. Ó, Mike, você não vai me ficar? Abre, Mike, seu porra. E o Mike só atrapalha, né? Mais atrapalha do que ajuda. Não é essa? Cadê essa câmera? Aqui, ó. Meu Deus do céu. Você vai cagada também. Caralho com o Antônio. Caralho no lugar dele. Eu vou provar pra vocês que não é fake. O churrasquinho ficou aqui, as câmeras aqui. Tá ligado? O Eduardo esqueceu. Foi pra trilha. Sem câmera. Sem câmera. Pensa na raiva que o homem tá. Como é que o cara vai cair tudo? Aí o Jonathan falou lá que ele ia ficar com... Enfiar o dedo no... Pra poder cheirar. Vou botar o áudio. Vou botar o áudio aí. Vou botar o áudio aí. Pra vocês verem aqui, ele mandou. Já vim gravar, cheguei aqui na trilha. O animal do Eduardo esqueceu de ganhar a mochila lá na casa. Hoje você já cheguei com o tu ontem. Imagina hoje como é que eu vou botar. Então, imagina. Quando eu cheguei em casa, eu vou chegar quebrando tudo. Tá, e vai gravar como agora? Sem as câmeras? Ah, vou... Já meu dedo no cu e vou ficar cheirando aqui no mato agora. Quer mandar a localização? Eu levo a mochila aí pra você? Fala, galera. Vou interromper esse vídeo pra apresentar pra vocês a BC Game. A BC Game é uma plataforma de apostas online. Onde, além de você conseguir depositar e sacar com muita facilidade, você clicando no link aqui embaixo, usando o meu código, você receberá um bônus de 300% no seu primeiro depósito. Para você fazer o seu primeiro depósito, é muito simples. Basta você clicar aqui na sua carteira que vai aparecer as formas que você tem pra depositar. Agora que você fez o seu primeiro depósito, vamos conhecer a plataforma. Basta você clicar em Cassino. E aqui é onde tem os jogos BC Originals. E aqui existem vários jogos. Hoje eu vou jogar no DICE, que é o jogo que eu mais gosto. Vou apostar aqui 100 reais e eu acho que o dado vai cair entre 0 e 30. Vamos lá, vou lançar agora. Aí, boa, eu consegui um lucro de 230 reais. Viram como é fácil apostar na BC Game? Basta você clicar aqui no link, ganhar o bônus e começar com o pé direito. E aí ele pediu pra eu fazer o favor de levar as câmeras lá pra ele. Que ele... Daí, tipo, ele ia pro rolê e daí desistiu e foi pra outra. Tá lá no sítio do Thiago. Então bora lá levar as câmeras pro homem. E já vamos aproveitar e gravar alguns milhões de vídeos no sítio do Thiago. O cara vai carpir um lote, o cara vai carpir um lote, se quer resenchado em casa. Já percebeu essa? Viu essa? Eu ajudei com 100 filas de gasolina aqui, ó. Mas ele passou no meu cartão. Ah, tá. Obrigada. Valeu. Então bora, família. Bora lá levar as câmeras pro homem e acalmar aquele coração lá. Porque o homem tá virado um joinha, que é, olha, briga de noite. Eu vou ter que tomar um banho de sal grosso. Na verdade, eu vou fazer o vídeo da piscina de sal grosso. Eu vou fazer uma piscina de sal grosso. Fazer o quê? Piscina de sal grosso em casa. Entendeu? Todo mundo vai ter que tomar um banho de sal grosso. Meu Deus. Vai, vambora. Tchau. 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 É, família. Fudeu. É uma merda, né, Doutro? Nunca tem radar. Vindo pra Brusque. Hoje... Tinha. Caramba. Eu tava... O limite da via é o 80. Eu tava 140. Quase o duplo. Não, o duplo. Eu tentei dar uma freadinha, mas diminuiu muita coisa. Eu tava com secador de cabelo, né? Tava com secador de cabelo. Cara, nunca tem cara. Eu venho pra cá toda semana. Nunca peguei coisa ali. Que azar, velho. Não, olha. A piscina de sal grosso vai ter que colar. Vai ter gente. Matrão vai ter que pagar essa multa aí. É, né? Por culpa dele, nós estamos vindo pra cá. Porque assim, ó, eu já paguei algumas... O Eduardo, na verdade. O Eduardo, na verdade, né? Quantos pontos, gente? Aí você perde a carteira, o dobro, né? É. Você perde a carteira. Não, ali ela não chegou pra ter o dobro, mas então ela vai pagar cento e pouquinho. Quase duzentos pila a multa. Mas quantos pontos que ela perdeu? Quantos pontos aí? Quatro pontos. Quatro pontos. Mas daí tem as porcentagens, aumenta com o tanto que ela passou. Se ela passou cinquenta por cento... Não, mas... É os... Mais cinquenta por cento de cima do valor. É. Então vai dar uns... Quase milhão. É, já tem uma multa de duzentos por cento de velocidade no Morro da Rainha. Eita... Você passou acima de quantos por hora? Lá foi pouquinho. Lá foi, acho que, dez só. Acima. Mais cinquenta que você tava quase o topo. Mais cinquenta. Mais um milhão de multa, mais ou menos. E é gravíssimo. Sete pontos na verdade. Nossa, que raiva. Quando eu vi os colizinhos, eu achei que era... Eu não vi a viatura. Eu achei que era obra. Eu achei que era obra. Ele sempre tá fazendo obra pela beira dessa estrada aqui. É? É. É, eu só tava a cento e quarenta. Porque o carro só chega a cento e quarenta. Porque o volante se treme todo. Senão eu tava mais. Tinha o carro do lado. Tomara que ele tava mirando o carro do lado. Tomara. Deus abençoe. Se chegar a cartinha, vocês vão saber. É. Eu conto pra vocês. Ah, é, é, é. Agora eu vou a centra. E dá tempo de diminuir, né? É. Ah, agora não tem mais. Fica mais uma. Eles ficam direto ali. Olha, na situação que a gente tá, mais uma pesa. Pesa. É o lanche da tarde que nós não vamos até hoje. É, exatamente. Agora quando chegar lá, vamos contar pra nós. Amanhã, porque o lanche da tarde tá no porta-mal. Eu não vou nem contar hoje o que eu acho. Se eu contar hoje, ele já tá puto por causa das câmeras. Ele vai me meter a boca. É, conta outro dia. Mas meter a boca em nós, senão nós não precisamos ouvir. Conta quando chegar. Não, mas quando chegar a multa em casa, eu conto. É. Ah, é, é. Melhor, né? Vocês não contem nada, tá, família? Por favor, não vão lá no canal dele me dê do oraco. Eu sei que vocês adoram fazer isso. Ah, point X9. Point X9. Daqui a pouco tá. Não, sai o vídeo, não dá meia hora, tá no Instagram. Todo mundo marcando, eu falando que não era pra contar. Já ontem que eu levei uma multa de não sei quantos reais. É, é. Por dobro do excesso de velocidade. Pô, meu Deus. Mas isso. Tomei na revivoca. Não, adiantou muito meus serviços lá na casa. Vou ter que fazer mais, fazer mais de verdade. Algo assim, mais firme. Já ontem eu perguntava que não era demorou, porque eu tava no limite da velocidade. Ah, é. Não, não, valeu. Tchau. Chegamos aqui no sítio do Thiago. Nossa, eu cansei. Vim voando. Tá satisfeita com a tua câmera agora? Nossa, mano. Você acredita que a gente esqueceu essa merda lá? A gente, ó. A cabeça de curango lá. A cabeça de peixe lá. A gente disse que viu a cabeça de rio de boia. Mandei mensagem pro Thiago, só que graças a Deus o Thiago hoje tá de folga. Mas Thiago, Thiago, velho. Faz tempo que o Thiago ainda aparece aqui. Tá extravando de lado, meu filho. Agora vamos lá pra caverna, Thiago. Já. Deixa agora. Não, foda-se. Pô, deixa a JBL aqui, né? Só vou ver. Deixa a JBL pra Jana já. Tá, eu te espero aqui? Não. Vai pra onde? Pega o, faz um favor, vídeo de curtir, que eu gravei. Ó, mamãe. Daí já... Mamãe. Ô, rapaz, vai fora. Cuida não, que ela é minha, tá? Vamos meter mais. Tem o zóio, né? Você vai? Vai pra caverna. Tá aí. É, fofo. Deixa eu te contar uma notícia. Ui, parece que, né? Eu não pedi a notícia. Tem que contar o quê, ô? Ô, vou contar a notícia dela aqui. Não, ô, Esmigo. Ô, Esmigo, não inventa, mano. Tomar-se é uma multa, tá? O quê? Que mentira. Ô, Esmigo, não é pra falar. Eu vou contar. A rodovia era 80, a polícia é um suscetador. Ah, tá, eles estão ali. Estão ali na rodovia. Nossa, vim, eu vim cagando de medo de... Tão ali agora. Tão ali, agora. Tão ali, 140 por hora. Agora eu não vou embora, né? Tão lá pro mato ainda. Ô, Esmigo, palhaço. Não era pra contar. Nós veio na bomba pra não te atrasar e se fudemos. Ele é uma multa, infelizmente, pra perder a minha carteira. Vai perder a carteira. Viu? Viu? Tá boa. Tá bom, mas obrigado por trazer a câmera de salvamento. Valeu, meu, velho. Eu já tava voltando e o Thiago também salvou em pessoa dele. Fechou. É um tranqueira, né, cara? Meu Deus, tranqueirão. Essa ainda não é tua? Jo. Essa acho que é a minha, vê se tá quebrada. O Thiago, deixa eu colocar tudo certinho, eu não mergulhei na água, tá? Não, mas tá tudo certo, mano. Tem medo de ir mergulhar, vai saber se está... A minha tá com o botão, me ligar ali. Cagueta, desgraçado. Eu sou cagueta. Cagueta. Eu sou pelo certo, por que tu acha que essas coisas andam acontecendo? Ô, Thiago, não chegou o meu parafuso, não. Vocês têm que ser verdadeiros, sinceros, falar o que aconteceu, senão isso aí atrai coisa negativa. É, por isso que tá acontecendo tudo isso. Tem que ser certo. Tem que ser certo. Certo. Aconteceu. Ah, aconteceu, aconteceu. Ah, eu ia falar com ele em casa, amigo. Ah, não sei, né? Eu prefiro falar... Não é tanta velha agora, ele já tá bravo, dando nem chique de xilique ali. Cagueta. Tu é um cagueta, filho. Tu é cagueta. Só cagueta. Cagueta. Não, não, cagueta. X9, vai me atropelar dele. Meu Deus do céu. Quer que eu tire o carro ali? Meu Deus, vai cair embaixo. Meu Jesus. É 4x4. Tô eu. Tô eu. Meu, passou filhinho. É só tirar meu carro. Quase foi o bigode da 4x4. Não, tá virado ou não ganha esse chão? Você dormiu comigo, mas olha aqui, ó. Cagueta aqui, ó. X9, X9 mais cedo. Depois do X9 nada, tem que ser certo. Tem que ser certo. Não, e ele tá bravo comigo ainda. Não, cabaço. Faz todo o rolê pra ele ainda ficar bravo comigo. Depois eu conto por quê. Não vou contar em vídeo, porque o que ele tá fazendo eu não vou fazer aqui ficar jogando na nossa internet. Ô, Thiago, falta gravar um videozinho? Pode. Vamos lá olhar como é que tá caverna. Vai subir a caber, vim, claro. Vou. Agora vai cortar só o esqueleto. Valeu. Tchau. Tchau.